E também na Serra Gaúcha, moradores precisaram sair de casa às pressas, depois que uma rua desmoronou em Gramado, a cidade turística mais conhecida do Rio Grande do Sul. A imagem mostra o momento exato em que uma casa desaba no bairro Piratini, em Gramado. Neste outro vídeo, o mesmo acontece com um cômodo de um imóvel. As casas estão na mesma rua que desmoronou neste domingo. Segundo a prefeitura, a água infiltrou e fez o asfalto ceder. Olha isso aqui. Meus amigos. Era uma vez uma rua. De acordo com a Defesa Civil, os moradores já haviam sido removidos do local. Ninguém ficou ferido. Os imóveis desocupados têm despertado a atenção de criminosos. Neste flagrante, a polícia prendeu um homem acusado de furtar uma casa durante a madrugada desta segunda. Desde o início dos temporais, sete pessoas perderam a vida em Gramado por causa dos deslizamentos. Mais de mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A prefeitura afirmou que ainda é cedo para definir qual o destino dessas pessoas que estão fora de casa. Os imóveis acusados. Obrigado.